Vamos falar sobre Extra Magic Hours? Solta a vinheta! Extra Magic Hours é um benefício que os hóspedes dos hotéis da Disney têm e algumas pessoas acham que realmente é um benefício. Tem gente que não acha, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre esse tema e vamos dar aqui a nossa própria opinião sobre Extra Magic Hours. Se a gente gosta, se a gente não gosta, o que a gente acha, enfim. E a gente quer que você deixe aí nos comentários também o que você acha sobre esse benefício dos hotéis da Disney. Se você já usou, deixa aqui nos comentários se você gostou, se você não gostou, o que você achou, para a gente poder saber. Então vamos lá, começando do começo, o que são as Extra Magic Hours? Traduzindo aí ao pé da letra, são as horas extras que os hóspedes dos hotéis da Disney têm direito a ficar no parque. Elas acontecem no horário pré-determinado, seja na parte da manhã ou seja na parte da noite, sempre fora do horário regular de funcionamento do parque. Então vamos supor que o Magic Kingdom hoje vai funcionar de 9 da manhã às 9 da noite. E hoje tem Extra Magic Hours lá nesse parque das 8 às 9 da manhã. Então quem é hóspede do hotel da Disney vai ter direito a entrar nesse parque, nesse dia, às 8 horas da manhã, ao invés de às 9 horas da manhã, como todas as outras pessoas normais que não são hóspedes de hotel da Disney. Então vamos supor que eu estou hospedada no Rosen Inn da International Drive. Eu não tenho direito a participar das horas extras, nem de manhã, nem de noite, nem nunca. Não tenho direito. Elas são exclusivas para hóspedes dos hotéis da Disney. Por quê? Porque os hóspedes dos hotéis da Disney têm diversos benefícios. Tem os transportes gratuitos que levam para os parques da Disney. Tem os transportes gratuitos que levam para o aeroporto de Orlando. Tem o transporte que leva para o cruzeiro da Disney, que não é gratuito, mas tem. Tem a possibilidade de agendar os Fast Pass antes de quem não é hóspede de hotel da Disney. Então é uma série de benefícios que, por estar hospedado no hotel da Disney, essas pessoas têm direito, exclusivamente. Outro ponto importante sobre as Extra Magic Hours é que elas não acontecem todos os dias em todos os parques. Você pode aí achar, se você é iniciante aí no assunto, você pode achar que, ah, eu sou hóspede do hotel da Disney, então hoje eu vou no Magic Kingdom aproveitar a hora extra no Magic Kingdom, amanhã no Animal Kingdom, depois de amanhã no Hollywood Studios, mas não é bem assim. Até para você usufruir desse benefício das horas extras, você tem que fazer o seu planejamento. Porque elas não acontecem em todos os parques, todos os dias. São dias selecionados e em parques selecionados. Então vamos supor, nessa semana aqui que eu estou gravando o vídeo, tem segunda-feira a hora extra vai acontecer no Magic Kingdom, na terça-feira ela vai acontecer no Animal Kingdom, na quarta-feira ela vai acontecer no Hollywood Studios, na quinta-feira ela vai acontecer no Epcot. E, assim, eles seguem um calendário estipulado pela Disney. Você tem que conferir no calendário oficial do parque quais são os dias que vai ter a hora extra para você poder usufruir e quais são os horários. Porque vamos supor que, na segunda-feira, a hora extra é no Magic Kingdom, mas ela é de manhã. E, na terça-feira, quando for no Animal Kingdom, ela vai ser à noite. Então tem essas particularidades que você tem que ficar ligado aí se você quiser realmente aproveitar esse benefício. E aí, é vantagem? Não é vantagem? O que a gente acha? A gente acha o seguinte, é ótimo você poder aproveitar o parque ali exclusivamente naquela horazinha extra, naquela hora especial. Porque só vão estar nos parques, naquele parque, os hóspedes do Hotel da Disney. Isso faz com que a quantidade de pessoas que estão no parque naquele momento seja infinitamente reduzida comparada ao horário normal de funcionamento do parque. Então isso daí, obviamente, é uma vantagem. Só que é preciso ficar atento o seguinte. Vamos supor que a hora extra hoje é no Magic Kingdom, de 8 às 9 da manhã. Se todo mundo está tendo o mesmo pensamento que você para aproveitar aquelas horas extras, né? Todos os hóspedes dos hotéis da Disney estão com o mesmo pensamento. Isso quer dizer que a massa que está hospedada em um hotel da Disney vai se concentrar naquele parque no mesmo dia. Então imagina aí. Todos os hóspedes de todos os hotéis da Disney, que são dezenas de hotéis da Disney, são milhares de quartos no mesmo parque no mesmo dia para aproveitar aquela uma hora extra. E aquelas pessoas que estão ali aproveitando aquela uma hora extra vão continuar no parque, naquele parque, durante todo o restante do dia. Então por mais que você aproveite aquela hora extra mágica que vai estar com a quantidade de pessoas reduzida no parque, o restante do dia todo você vai pegar aquele parque mais cheio. E por que vai ficar cheio naquele dia? Porque vai pegar as pessoas que são hóspedes da Disney que estão ali naquele dia para aproveitar a hora extra e vai somar com as outras pessoas que estão indo para o parque naquele dia. Seja que são hóspedes da Disney ou não. Então o nosso pensamento é o seguinte. É dia de hora extra no parque? Foge. Porque por mais que você consiga aproveitar aquela uma horinha ali especial sendo hóspedes da Disney, o restante do dia todo você vai acabar pegando o parque mais cheio. A gente sabe que não é 100% das pessoas que são hóspedes da Disney que aproveitam esse benefício, mas sim a grande maioria aproveita. E tem um outro agravante que a gente considera que são os horários. Ou é um horário muito cedo ou é um horário muito tarde. Os parques geralmente funcionam de 9 da manhã até 9, 8, 10, 11 da noite. Depende do dia, depende do período da viagem, depende do calendário oficial de cada parque. Mas geralmente é nesse período aí de tempo durante o dia. Então vamos supor que você escolheu visitar o Magic Kingdom no dia em que ele tem as horas extras antes do horário normal do parque. Então ele vai ser a hora extra ali de 8 às 9 da manhã. Então para você estar no parque às 8 horas da manhã, você tem que sair do seu hotel no máximo às 7 e meia da manhã. Para sair do seu hotel às 7 e meia da manhã, você tem que acordar 6 horas da manhã. Um quarto aí com 4 pessoas, vai todo mundo tomar banho em um banheiro só, depois vai todo mundo tomar café, até pegar o ônibus, até chegar no parque. Você tem que acordar super cedo. Não é todo mundo que consegue, não é toda criança que consegue acordar tão cedo assim para ir ao parque. E principalmente da metade da viagem para frente, quando o cansaço realmente toma conta de todo mundo. E cada 5 minutinhos a mais na cama é essencial para o seu dia aí ser bem aproveitado. Então você tem que ter isso em mente. Eu vou conseguir acordar tão cedo para aproveitar a hora extra? Tem que pensar nisso. E também tem o outro lado da hora extra ser à noite, quando a hora extra é depois que o parque fecha. Então vamos supor que você ficou no Magic Kingdom, escolheu o Magic Kingdom para aproveitar a hora extra, e no dia que você escolheu, o parque funciona até 10 horas da noite. E aí a hora extra vai ser de 10 às 11 da noite, ou de 10 à meia-noite. Você tem que pensar, meu Deus, eu vou ficar o dia todo no parque, aproveitando o parque, e quando der 10 horas da noite, ainda vou poder ficar lá até 11 ou até meia-noite. Eu vou conseguir ficar lá até esse horário? Minhas pernas vão aguentar? Minhas crianças vão aguentar? Então você tem que pensar nisso. E por que a gente fala isso? Porque a gente tem a experiência, tanto de já ter se hospedado no hotel da Disney, quanto de acompanhar a rotina dos nossos clientes aqui nas viagens. A gente sabe que a grande maioria das pessoas não consegue aproveitar esse benefício, porque elas não conseguem ou acordar muito cedo, ou ficar muito tarde no parque, principalmente quem viaja com criança. Então são coisas que você tem que pensar. Ah, eu vou usar a hora extra? Ok. O que vai acontecer nesse dia? Eu vou ter que acordar super cedo, eu vou ter que ficar muito tarde no parque, eu sei que durante o dia o parque vai estar mais cheio do que o normal, eu estou disposto a encarar isso tudo, em função de usar um benefício? Então isso tudo que você tem que pensar. Então, essa foi aí o nosso recado, essa foi a nossa dica. Às vezes você pode pensar diferente, você acha que vai realmente usar a hora extra para poder ir nas atrações mais concorridas, aí o Avatar, o Seven Dwarfs Mine Train, o Slink Dog, que são hoje as três atrações mais concorridas dos parques. Elas sim ficam mais vazias durante as horas extras, mas você precisa ter em mente todos esses pontos aqui que a gente abordou, se você quiser realmente usar esse benefício. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido aí, muitas vezes as pessoas nem pensam nesse outro lado da moeda, né, então a gente espera que esse vídeo tenha realmente ajudado a clarear aí os seus pensamentos, e tenha te ajudado a planejar melhor a sua viagem. Se você está com dificuldade para planejar a sua viagem, aqui na descrição do vídeo tem todos os links importantes para a gente te ajudar a planejar essa viagem aí do jeito que você merece, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo, não esquece de se inscrever, compartilhar com os amigos e dar o like nesse vídeo aqui. Beijo, tchau!